Meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com mais um vídeo para vocês aqui do canal Agrônomo Fabrício Andrade hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma ração usando milho usando farelo de soja e usando também o núcleo mineral que eu vou mostrar daqui a pouquinho o que é o tal do núcleo mineral bom, nós sabemos que a criação de frango caipira é uma criação muito importante para as pequenas propriedades ainda mais quando nós estamos atravessando um momento turbulento da nossa economia rural e nós estamos vendo os preços do leite caindo para patamares muito baixos abaixo de dois reais, outras culturas não compensando e nesse momento é o momento que o frango caipira entra com toda a sua força com toda a sua participação na lucratividade de uma propriedade rural pequena como a minha por que isso? porque eu já tenho notícias de soja abaixo de 80 reais e milho abaixo de 50 então isso favorece a criação do frango caipira e mais do que isso pede que você aprenda a fazer uma ração de qualidade para os seus frangos porque muitas das vezes quando o milho e quando a soja caem no mercado global a ração não costuma cair lá na loja de agropecuária porque eles tem estoque antigo de ração então são obrigados a vender para você no preço antigo o preço antigo está mais caro, o preço atual está mais barato é o momento em que você vai tomar um grande prejuízo mas se você souber fazer a sua ração você não entra nesse prejuízo por que? porque você vai no mercado, tiver o milho mais barato a soja mais barata você compra e faz a sua ração agora preste atenção no detalhe principal dessa história se você não souber fazer a sua ração de forma correta usando os ingredientes corretos nas quantidades corretas é melhor você comprar a ração mais cara porque se você fornecer ração errada para essas aves elas não vão oferecer para você eficiência piso na hora certa e portanto você vai tomar mais prejuízo ainda portanto esse vídeo de hoje vai se propor nós vamos nos propor a passar para vocês três formulações de ração e vamos ensinar você a fazer essas três formulações de ração quais formulações são essas professor? a primeira formulação é para frangos na fase inicial frango caipira como esse aqui por exemplo ó aí frango caipira do pescoço pelado bonitinho, está vendo? então o frango caipira na sua fase inicial de desenvolvimento qual é a ração que usa? qual é a quantidade de proteína que essa ração tem que ter? frango caipira na sua fase de crescimento como é que faz essa ração de crescimento? qual é a fase de crescimento? quanto tem de proteína? o que tem que ter nessa ração? e por último ração na fase de engorda que é quando o frango está maior do que essa aqui qual é a quantidade de proteína que tem que ter nessa ração? qual a quantidade de soja que tem que ter de milho? enfim quando eu dou essa ração? é isso tudo que você vai aprender nesse vídeo de hoje lembrando que nós portanto temos três categorias que nós vamos ensinar hoje ração inicial ração de crescimento ração de engorda pessoal quem estabelece a categoria de ração para as suas aves não é você e nem é a ração a própria ração propriamente dita quem estabelece isso é a fase de desenvolvimento das suas aves por exemplo tem gente que fala assim eu vou pegar essa ração eu vou dar para os meus pintinhos porque ela é uma ração de crescimento eu quero ver esses pintinhos crescerem mais rápido não, não é assim pessoal eles vão comer a ração de crescimento quando eles estiverem na fase de crescimento vão comer a ração inicial quando eles estiverem na fase inicial do seu desenvolvimento e vão comer a ração de engorda quando eles estiverem na fase de engordar é diferente de você pensar assim eu vou dar a ração para aquelas frangas de postura porque eu quero ver elas começarem a botar se elas não estiverem na fase de postura não adianta você dar a ração de postura porque elas não vão botar então quem pede a ração é a fase em que a ave está a fase do frango caipira inicial frango caipira pessoal presta bem atenção nisso frango caipira a fase inicial do frango caipira é entre 30 e 35 dias vou repetir a fase inicial do frango caipira é entre 30 e 35 dias a fase de crescimento vai de 35 até os 2 meses e meio de idade vou repetir a fase de crescimento vai de 35 aos 2 meses e meio tardando até 3 meses de idade e a fase de engorda vai de 3 meses para frente esse é o frango caipira legítimo se nós temos o frango caipirão as fases mudam o frango caipirão como esse aqui que é o frango caipira melhorado a fase inicial vai de 0 a 20 dias ou de 1 né 0 não de 1 a 20 dias então do primeiro até o 20º dia fase inicial a fase de crescimento vai do 20º até 45 dias ou seja de 20 até 45 dias e a fase final vai de 45 dias até os 65, 70 dias de idade então vejam que as fases de desenvolvimento do frango caipira para o frango caipirão são bem diferentes e a fase de desenvolvimento do frango de granja ainda é mais diferente ainda por isso pessoal que eu peço que você passe a participar do meu canal e passe a assistir os vídeos para você ficar mais por dentro desse assunto não adianta você tratar o frango caipirão da mesma forma que você trata o caipira o caipira demora um tempo a mais para chegar no ponto esse aqui demora menos tempo para chegar no ponto o caipira tem um sabor de carne melhor esse aqui tem um sabor de carne um pouco inferior por isso que o frango caipira por ficar mais tempo na propriedade e o custo de produção dele é um pouco mais caro e portanto tem que ser vendido também mais caro porque vai consumir mais ração vai demandar mais alimento a conversão alimentar desse frango aqui é melhor do que do caipira muito bem diante dessas diretrizes diante dessas explicações vamos para a prática eu agora vou ensinar você a fazer então os três tipos de ração ração inicial de crescimento e a ração de engorda muito bem meus amigos o que vocês vão precisar inicialmente é de uma balancinha digital como essa aqui já está o milho aqui está a soja e aqui está o núcleo mineral atenção ao núcleo mineral o núcleo mineral é um complexo de vitaminas aminoácidos e outros nutrientes mais como sais minerais próprios para galinha não é igual sal mineral de vaca não é igual sal mineral de cavalo de qualquer outro animal é um mineral próprio para galinha já tem as empresas que vendem o núcleo mineral é só você procurar no mercado que você vai achar atenção para as recomendações da empresa as empresas recomendam por volta de 4% a 5% do núcleo mineral na mistura das rações isso quer dizer que se você for fazer uma mistura com 100kg de ração você vai colocar de 4 a 5kg desse núcleo mineral o núcleo mineral ainda vem ele pode vir o núcleo universal que serve para todas as categorias mudando apenas a quantidade dele para cada categoria ou pode ter um núcleo para cada categoria diferente nesse caso aqui nós temos um núcleo para cada categoria diferente e agora nós vamos partir para a prática antes pessoal eu vou passar para vocês uma tabelinha olha só essa tabelinha que eu estou passando para vocês agora essa tabelinha está aparecendo aí na tela do seu computador ou do seu celular e está dizendo assim para você ração inicial tem 22% de proteína e ela é feita com 64% de milho e 36% de soja a ração de crescimento ela tem 20% de proteína ela é feita com 70% de milho e 30% de soja e por último a ração de engorda que ela tem 75% de milho e 25% de soja contendo um teor de 18% de proteína vou repetir ração inicial 22% de proteína ração crescimento 20% de proteína e ração de engorda 18% de proteína percebam que à medida que a ração vai ficando mais para engorda ela vai perdendo proteína ela vai ela vai perdendo proteína ou seja ela vai ganhando mais milho e vai perdendo mais soja essa tabelinha aí pessoal você pode tirar um print dela agora para você guardar aí no seu nos seus arquivos agora é só partir para a prática por exemplo eu quero fazer agora nesse momento a ração inicial a ração que tem 64% de milho e 36% de soja com 22% de proteína eu vou misturar agora 10 quilos dessa ração 10 quilos dessa mistura eu vou fazer 10 quilos dessa ração inicial como é que eu faço esse cálculo ora 64% de 10 quilos é 6.4 quilos ou seja eu vou pesar agora 6.4 quilos de milho e se eu quiser e como eu tenho que colocar a soja eu vou colocar 3.6 quilos de soja que significa 36% dos 10 quilos então como é que faz esse procedimento faça agora com o peso dos ingredientes meus amigos vocês viram aí eu coloquei então as quantidades de milho e as quantidades de soja necessárias para fazer 10 quilos dessa ração inicial então veja bem eu coloquei aqui 6.4 quilos de milho e 3.6 quilos de soja e agora vou colocar as 500 gramas do núcleo esse núcleo aqui é 500 gramas para cada 10 quilos de ração coloca o núcleo e agora pessoal eu vou fazer o que? eu vou fazer a mistura então venho com as mãos aqui com as mãos mesmo sai uma poeirinha pessoal essa poeirinha é do núcleo então é bom colocar uma máscara com você que tem sensibilidade é alérgica alguma coisa é importante usar a máscara ó faço então aí a mistura prontinho a minha ração está feita professor mas se eu quisesse mudar essa ração essa ração aqui é a ração inicial se eu quisesse fazer uma ração de crescimento era só mudar eu colocava aí eu colocaria 7 quilos de milho 3 quilos de soja e colocaria as 500 gramas do núcleo se eu quiser fazer uma ração de engorda eu mudaria os ingredientes eu colocaria 7 quilos e meio do milho e 2 quilos e meio de soja mais os meio quilo do núcleo isso para 10 quilos de mistura se eu quero fazer 100 quilos é só eu fazer a proporção bom meus amados vocês viram aí como é fácil fazer a ração é só ter essa tabelinha na mão e seguir as instruções que nós passamos para vocês diante de uma ração como essa você vai ter frangos engordando você vai ter dinheiro no bolso porque você faz uma ração mais barata do que você pode encontrar no mercado se você não entendeu as proporções você precisa estudar regra de 3 e porcentagem eu recomendo pessoal que vocês que são criadores de animais que são vocês que são aspirantes para essa prática de criação de animais em roça e até o plantio de culturas que assistam mais vídeos técnicos infelizmente o nosso país é um país onde as pessoas gostam mais de besteira do que de coisa séria portanto é muito importante nós nos atinarmos para isso o nosso país a nossa agricultura a nossa pecuária só vai crescer quando os seus agricultores começarem a fazer conta se não sabem fazer conta vamos aprender a fazer as contas como que aprendem a fazer as contas vivendo mais as contas colocando mais no nosso coração aquilo que nós estamos fazendo bom pessoal o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se serviu para você vai servir para outro portanto curte compartilha e se inscreva no canal até o próximo vídeo